Olá pessoal, estamos aqui na novíssima Azimuth 62, esse aqui é o barco número 1 aqui, é o lançamento aqui da Azimuth no Brasil. Como vocês podem ver, como todo barco da Azimuth, acabamento perfeito, super requintado, nós estamos aqui na Praça de Popa, espaço gourmet, diferente do barco que vocês viram nos Estados Unidos quando eu apresentei, o modelo lá já não tinha o espaço gourmet, aqui no Brasil ela já foi tropicalizada para isso, então o espaço gourmet dela foi colocado aqui, como vocês podem ver, churrasqueira, pia, uma taba de apoio, nós temos aqui a cabine de marinheiro e o acesso para casa de máquinas. Esse barco possui duas entradas laterais, e vamos conhecer o barco agora. Como toda a Praça de Popa das Azimuths, vocês podem reparar que ela é enorme. Nós temos uma ampla mesa aqui na Praça de Popa, um sofá em L, temos aqui as duas cadeiras, essa Praça de Popa aqui é muito grande, é uma extensão praticamente do salão. Então vocês vão ter aqui, nós vamos ter aqui uma integração do salão com a Praça de Popa, praticamente criando um ambiente único, como vocês podem ver aqui nas próximas imagens. é o famoso e o grande salão da Azimuth 62. Como vocês podem ver, o barco tem janelas, grandes janelas amplas, um sofá aqui em C, nós temos um outro sofá aqui, um ambiente muito gostoso de ficar, ele remete muito a uma grande sala de estar. A gente vai indo um pouquinho mais pra frente, nós temos aqui uma dinete, né, que ela se transforma aqui em uma mesa de jantar. Você abrindo aqui, essa mesa, né, você vai rebatendo ela aqui, ela se tornando aqui em uma grande mesa de jantar. Nós temos aqui uma cozinha aqui, a meia-anal, uma cozinha completa com geladeira, fogão, forno, né, tudo no estilo da Azimuth, tá. Um barco claro, bem branco, como eu falei mais uma vez, como vocês podem observar, as janelas ao lado da dinete, né, são janelas enormes, tá. E tem aqui também o posto de comando, o posto de comando aqui, de pilotagem aqui, tudo equipado, tá. E é o salão da Azimuth, é uma Azimuth, é isso, ela é grande mesmo, ela é grande, ela é luxuosa, né, é uma Azimuth. Vamos conhecer agora aqui as cabines. Bom, estamos entrando agora, né, nas cabines aqui da meia-dois. Então, nós temos aqui uma cabine aboreste, tá, nós temos uma cabine VIP à frente e a cabine master, tá, vamos conhecer a cabine master primeiro? Essa aqui é a cabine master da Azimuth 62. Como vocês podem ver, nós temos aqui uma ampla cama de casal, uma cômoda com TV embutida, armários, tá, um pequeno sofazinho ali pra você na hora de se trocar ali, ter um localzinho pra você ficar aqui, né. Estamos agora aqui no banheiro da meia-dois, é um banheiro que nós temos aqui o banheiro, tá, um box, um chuveiro, né, amplos espelhos, certo. Um banheiro muito espaçoso, né, praticamente um banheiro igual de um grande apartamento, tá. Essa aqui é a cabine VIP, né, a cabine de proa, tá. Ela também tem uma ampla cama de casal, nós temos aqui vários armários nas duas laterais e um banheiro da cabine aqui dessa suíte VIP. Um banheiro também com box, tá, ele é um pouquinho menor que o banheiro aqui da, lá da suíte master, né, um pouco menor, mas também muito confortável, tá. Então ele tem um box, você com um banquinho pra você ficar sentado, é pia, espelho, ótimo banheiro, muito espaçoso. Agora aqui na cabine de convidado aqui, a cabine de meia-nal, nós temos aqui duas camas de solteiro, provavelmente ela deve ter um complemento pra fazer mais uma cama de casal. Temos armários também aqui, grandes armários aqui, um barco que acomoda muito bem aqui, seis pessoas pra pernoite. Nós estamos agora aqui no Fly da 62. Pessoal, esse aqui é um Fly muito grande mesmo. Nós temos aqui mais um sofá aqui em C, enorme, um solário na proa. Nós temos mais dois sofás aqui no final do Fly, que podem virar também, vira outro solário. Você vê que é mais dois ambientes aqui, então o barco realmente é muito grande. Nós temos aqui mais uma churrasqueira com pia, geladeira, máquina de gelo. O poço de comando com tudo. Visão total, super completo, top. O melhor mesmo da categoria. O passadiço da 62, ele é muito grande, ele é muito amplo. Você anda com ele tranquilamente. Aqui nós temos aqui o guarda-mã-cebo, que te dá uma tranquilidade e uma segurança muito grande ao andar. Chegando aqui na proa, é um outro barco, é um outro ambiente. Nós temos aqui um amplo sofá. Aquele sofá que nós estamos ali do lado direito, ele vira um solário. Nós temos essa cobertura aqui, que eu acho muito elegante, muito chique isso. Eu vou dizer que você criou, nós temos aqui um outro ambiente. Nós temos um ambiente na praça de copa, nós temos um aqui na proa, nós temos o Fly e o salão. Então você pode estar tendo, você tem quatro momentos diferentes em um barco desse. Pessoal, isso aqui é mais um review aqui da Bolt pra vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado.